Você está sofrendo com raciocínio lógico para a prova da PM Amazonas? Olhou para o edital, não sabe nem o que estudar? Está desesperado? Então vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o Renato Oliveira, um dos criadores aqui do canal Matemática para Passar e do site Matemática para Passar. E nesse vídeo eu tenho um objetivo muito claro que é te mostrar como você vai estudar raciocínio lógico para a PM Amazonas e o que deve ser feito para você gabaritar e usar raciocínio lógico como diferencial na sua prova. Então vamos lá, vamos começar. Primeira coisa, esse aqui é o edital. Você leu o edital e não entendeu nada, não é verdade? Olhou, leu, quando viu aqui, primeira coisa, ele bota raciocínio lógico matemático. Renato, o que é raciocínio lógico matemático? Gente, raciocínio lógico matemático é um nome que eles criaram para poder juntar o raciocínio lógico e matemática, porque raciocínio lógico é uma coisa e matemática é outra, está legal? A primeira parte, a primeira parte realmente é lógico. Proposições, conectivos, equivalências lógicas, quantificadores e predicados. É toda aquela parte das proposições, tá? Você deve estudar toda a parte das proposições dos raciocínios lógicos, tá bom? Nega, tabela verdade, tabela verdade, tá? Negações, equivalências, tá? Essa é a parte que você deve estudar aqui, tá bom? Show de bola? Depois vem conjunto e suas operações, diagramas, né? Aí é a parte do conjunto, diagrama de vem, probleminha, vem comigo, que nessa questão, nessa aula, eu trouxe uma questãozinha de conjunto com um bizu sensacional. Fica até o final, que tu não vai se arrepender. Aí vem, ó, essa parte aqui, o conjunto está até ligado ao raciocínio lógico, tá? Isso daqui é raciocínio lógico. O que for raciocínio lógico, eu vou botar R, tá bom? Ó, baixa o material da aula, está na descrição, para você acompanhar, tá? Raciocínio lógico, beleza? Agora, essa parte aqui, números inteiros, racionais e reais, suas operações, porcentagem e juros. Isso daqui já é matemática, beleza? Ó, atenção aqui, por quê? Quando ele bota números racionais, isso daqui, ele está falando da fração, tá bom? Isso daí é a fração, beleza? Tu não sabe, aí fica meio perdida toda a parte dos conjuntos numéricos, em especial, fração. FGV adora isso, tá? Porcentagem e juros. Botou juros, qual que é o estudo? Juros simples e composto, tá? Vamos lá. Agora, essa parte aqui do edital, FGV faz isso direto. Isso é matemática. Proporcionalidade direta e inversa. Cara, aqui, proporcionalidade direta e inversa envolve razão e proporção, tá bom? Razão e proporção. Divisão proporcional, tá? Divisão proporcional. E também envolve a parte de regra de três simples e composta. Também envolve isso. Regra de três simples e composta, tá? Então, fica ligado. FGV adora também. Ó, matemática também. Medidas de comprimento, área, volume, massa e tempo. Aqui é mais ligada a parte de conversões, tá? Conversões de unidades. Mais atenção. Atenção ao quê? Volume do cubo e paralepípedo, porque eles cobram. Do cubo e paralepípedo, beleza? Alelepípedo. E também, área do quadrado e retângulo. São as principais, né? Tô falando aqui do que é principal. Quadrado e retângulo. Show? Área do quadrado e retângulo. Beleza? Ah, o edital acabou? Não, tem mais a parte. Eu dividi. Toda essa parte aqui, galera. Toda essa parte aqui que não diz nada. Você fica louco, né? Mas essa parte aqui é raciocínio lógico, tá? Quando ele manda estrutura lógica de relações arbitrárias entre pessoas, objetos, eventos, fictícios, dedução de novas informações, das relações, avaliações para estabelecer a estrutura daquelas relações, né? Isso tudo aqui, galera, que tu não entende nada, sabe o que é? São os problemas de associações lógicas, que por sinal, a FGV ama. Associações lógicas. Verdades e mentiras, tá bom? Toda vez que tu vê um edital que tiver isso, é essa parte que tu vai estudar, beleza? Verdades e mentiras, beleza? Aí aqui, ó, a gente tem compreensão e análise da lógica de uma situação utilizando as funções intelectuais. Raciocínio verbal, raciocínio matemático, sequencial, orientação espacial e temporal, formação de conceitos, discriminação, compreensão de dados apresentados em gráficos e tabelas, né? Isso daí tu já sabe, gráfico e tabela. Mas essa partezinha aqui, que eu botei, você vai estudar. Toda essa parte do início, cabe aqui também, tá? Toda essa parte, proposições aqui, ó, proposições, tabela verdade, negação e equivalência, tá aqui nessa parte, beleza? Mas como ele dividiu, você vai estudar argumento, né? A parte de argumento, diagramas lógicos, tá? Tramas lógicos. Você vai estudar também aqui, é, sequências, em especial ciclos, tá? Que a FGV adora. Você vai estudar sequências. Você vai estudar o princípio da casa dos pomos, que a gente chama de teorema do azarado, tá? Teorema do azarado. Nós chamamos aqui de teorema do azarado, né? Eu vou botar entre parênteses. Porque teorema do azarado, só a gente que chama. Então, o princípio... Ah, por que só vocês? Porque fomos os primeiros que eu vi falando disso. Da casa dos pombos, né? Você vai achar por aí isso, beleza? O princípio da casa dos pombos, tá? Casa dos pombos. Beleza? Teorema do azarado. Você vai estudar também aqui a parte orientação espacial, norte, sul, essas coisas, tá? E também calendários, beleza? Calendários. Que é a parte de orientação temporal. Tudo lindo. Aí aqui, ó. Compreensão de dados apresentados em gráfico e tabela. É a gráfico e tabela que ele vai dar pra você interpretar. Então, raciocínio lógico. Tá dividido, né? Agora, última parte do edital. Raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos e matriciais. Cara, problema aritmético e geométrico, aritmético ele já botou aqui. Essa parte toda aqui, ó. Tá? Deixa eu mudar aqui. Aritmético ele já botou. Fica meio redundante, né? E aí, geométrico ele bota aqui embaixo, ó. É a geometria básica. Ângulos, triângulos, políngulos, distâncias. Então, tá aqui dentro. Tá bom? Perimetriário. E matricial, aí não tem jeito. É matriz, determinante, sistema. Não costuma cair. Mas, no nosso curso, óbvio que tem. Porque o curso é completo com tudo que tem no edital. Ah, eu queria um curso só com o que cai. Gente, se eu soubesse o que ia cair na prova, eu não ia vender, né? Correto? Beleza? A gente foca naquilo que mais cai. Por quê? Nós temos curso de exercícios, da FGV, curso atualizado, questões de 2021, 2020. Tem mais de 100 questões resolvidas. Então, a gente sabe o que tá caindo, a tendência da banca. Mas, um curso de teoria com exercícios como o nosso, que nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo. É um curso de teoria onde nós resolvemos mais de 400 questões em vídeo. O que que acontece? A gente dá o conteúdo todo pra você. Beleza? Ó, aqui, ó. Problemas de contagem. Essa partezinha aqui que eu acabei não separando, né? Problemas de contagem e noção de probabilidade. Olha, vem comigo que eu tenho uma questão de probabilidade muito boa. Você já deve ter escutado falar de probabilidade condicional, mas nunca conseguiu resolver. Eu vou te ensinar muito simples. Ó, problema de contagem. Isso daqui é análise combinatória, tá bom? Problema de contagem é análise combinatória. E probabilidade, noção de probabilidade, você já sabe que é a probabilidade. Agora vem a geometria básica. Ângulos, triângulos, polígonos, distâncias, proporcionalidade, perimetriária. Essa parte de proporcionalidade é a semelhança de triângulos, tá? Vou botar aqui, semelhança. Semelhança, tá? Semelhança de triângulos, beleza? Perimetriária, muita atenção nisso, porque cai muito, como eu já falei, né? O que eu acabei de falar ali, ó, falei anteriormente. Área do quadrado e retângulos são as principais. Plano cartesiano, sistema de coordenada e distância. Basicamente, distância entre dois pontos, beleza? E problemas de lógica e raciocínio é o... Cara, problemas de lógica e raciocínio, tudo aí vai cair na prova através de problemas, beleza? Então, ó, espero que você tenha visto aí tudo o que você tem que estudar, beleza? É um conteúdo que tá parecido com a PMC Ará, só tem mais coisa da FUNSAúde, que foram provas recentes, pra você ter ideia. A FUNSAúde seguiu o padrão da FGV quando tem esse edital de raciocínio lógico. Já a PMC Ará foi só matemática. Então, o que você acha dessa prova? Não acho nada. Eu acho que a gente tem que estudar, fazer um trabalho bem feito, seguir o que a banca cobra e arrebentar no dia da prova. O que eu acho é isso, beleza? Porque eu não acredito em achismo. Eu acredito em trabalho duro, dedicação. E agora, vamos botar em prática coisas que estão no edital, coisas que estão dentro do nosso curso pra você mandar bem. Olha só, no método MPP, nós começamos sempre falando da tríade do método MPP. Vou até botar uma tela branca aqui. O que é a tríade do método MPP? Deixa eu fazer aqui, essa pirâmidezinha aqui, tá? Pra você entender melhor. Vamos lá. Nós dividimos o método MPP em três técnicas. A primeira técnica delas, nós chamamos de método 250. Tá? A segunda é a técnica R. Já vou te explicar o que é o que. A terceira técnica é a técnica 2080. E o nosso método MPP, ele foi todo criado pra você destravar a matemática e conseguir a sua aprovação. Tá? Nosso método foi todo criado pra você destravar a matemática e conseguir a sua aprovação. Essa daqui é a tríade do método MPP. As três técnicas que nós vamos te ensinando no método. E onde você tem acesso a ela? No nosso curso, no grupo dos 5%, pra PM Amazonas. Tá bom? O que é o grupo dos 5%? Já te explico. Então, vamos lá. Você tem a primeira técnica, a segunda técnica e a terceira técnica. O método dos 50% é onde você aprende a interpretar as questões. A sua dificuldade é essa. Interpretar. Até porque os métodos arcaicos que você estuda, eles o tempo todo te enchem de teoria e não te dão um exercício. Aqui a gente já foca nisso. Tá? A segunda técnica, você aprende a estudar da maneira correta. Beleza? O diferente é esse. Estudar da maneira correta. Você aprende isso. Estudar da maneira correta. E os macetes para serem aplicados. Certo? Aprende a interpretar. Aí, quando você interpreta, você sabe o que a questão está pedindo. Quando vem para a segunda técnica, você aprendeu a estudar da maneira correta e aprendeu o macete. Que deve usar naquela questão que você interpretou. A terceira técnica, o que está faltando? Prática. A terceira técnica, 20-80, é 20% na teoria e 80% no exercício. Por isso que o método funciona. Por isso que os nossos alunos têm resultado. Você vai ver o resultado do Marlon aqui. Ó, 20% de teoria, 80% de exercício. Com essa técnica, você destrava a matemática. Porque você fica reprovado por conta da matemática. Tem trauma. E consegue chegar à sua aprovação. E sabendo disso aqui, eu precisava falar isso com vocês. Viu porque o método é completo e é focado na sua necessidade? Precisava falar disso com vocês? Sempre que você for começar uma questão, você vai começar falando do... Você vai começar usando o método dos 50. Renato, por que método dos 50? Porque uma vez que você interpreta a questão, você já tem no mínimo 50% dela. Tu já sabe o assunto usar. Aí vem a segunda técnica, a E, técnica R. O que é R, né? Você deve estar perguntando, o que é R, Renato? R é uma coisa bem simples que você não faz. Estudar, mas não é de qualquer maneira. Revisar e exercitar. O que é o estudar? Estudar é você... O que você está fazendo? Assistindo a aula, fazendo as suas anotações, dando pausa. O que é o revisar? Acabou de assistir, já revisa. Não dá tempo para revisar, porque tu esquece. Já revisa com o seu resumo do lado. Quando for fazer uma questão da pause, tenta fazer. Se tiver travado na questão, não tem problema. Dá play. E aí você anota onde você travou. E exercitar é o quê? Só depois de fazer esse processo, você vai exercitar, meter a mão na massa. Essa é a trilha do método MPP. Então, o método 50 é para você interpretar. É simples. Primeiro sublinho. Primeiro, a negação da sentença. Se tenho dinheiro, então sou feliz. Método 50 é o quê, Renato? Opa! Ele falou negação, não falou? Olha o médodo 50, já me falando o que o problema quer. O problema é de negação. Por quê? Ele falou o que quer a negação. Aí a técnica R entra em ação. Depois que tu identifica, vem a técnica R. Na técnica R, você vê o que você tem que usar. Qual macete usar. Ah, negação do conectivo sem então. Isso daqui é um conectivo do raciocínio lógico sem então. Então, aí na técnica R, tu estudou, revisou, exercitou. Consequentemente, na prática, tu fixa. Aí você vem e usa o... Lembra que quando tem que negar o sem então, você usa o mané. Renato, o que é o mané? Mané, ó, mané quer dizer mantém a da frente e nega a de trás. Como assim, Renato? A frase é essa aqui, ó. Se tenho dinheiro, então sou feliz, tá? Sou feliz. Essa é a frase, beleza? O que é o mané? Lembrando, os conectivos. E, ou, 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 sem então. Isso aí somente C, tá bom? Então, a primeira coisa que você tem que focar é que quando tu vai negar o sem então, ele sai da jogada e entra o E. Quando tu vai negar o sem então, ele sai da jogada e entra o E. E aí, você fez a troca? Coloca o mané em ação. Mané. Mantém e nega. Você mantém a da frente, vai ficar escrito. Tenho dinheiro, beleza? E nega. Não sou feliz. Acabou. Tenho dinheiro e não sou feliz. Perfeito. Tenho dinheiro e não sou feliz. Acabou. Agora é só ver qual a resposta que tem isso. Letra E de eu vou vencer com meta do MPP. Tenho dinheiro e não sou feliz. Acabou. Mantém e nega. Isso é o mané. Choribola? Então, ó. Negação. Mané. Técnica 2080 pra exercitar. Essa é a trade do meta do MPP. Agora vamos lá. Mais uma. Método 250. Se embora. Vem comigo. Ó. Considere a afirmação. Toda aranha preta... Opa, como aí? Toda aranha preta é venenosa. Essa é a afirmação, né? A negação dessa afirmação. Outra questão de negação. Mas agora eu tô com os quantificadores. Que a gente viu que tá no edital. E anota o que eu vou te ensinar aqui. Por quê? Porque é muito poderoso. Por que é muito poderoso? Porque FGV adora. Então, vamos lá. Método 50. Já identifiquei que é negação. Aí agora entra a segunda técnica. O R pra saber o que tem que fazer. Negação do todo. Negação do todo a gente dá o macete que é o PEA mais não. O que é o PEA mais não? Vamos lá. Vai negar o todo. Você usa o PEA mais não. Mas, Renato, o que é PEA mais não? O PEA significa pelo menos um. O E significa existe um. E o A significa algum. Esse mais não aqui é pra você lembrar de negar a segunda parte. Esse mais não aqui é pra você lembrar de negar a segunda parte. Ou seja, quando você for negar toda a aranha preta e venenosa, você vai escolher pelo menos um. Existe um ou algum. E depois vai negar a segunda parte. A segunda parte vem aqui no verbo. Tá bom? E aí, o que você vai fazer? Vai direto na questão. Tem que ter alguém do PEA. Pelo menos um. Existe um ou algum. Na letra A está toda. Está errado. Não é. Na letra B está toda. Não é. Na letra C, se uma aranha. Não é. Sobrou a letra D e a letra E. Que é existe. Existe uma. Agora, o que é que tem que fazer? Tem que negar a segunda parte. Então, ó. Letra D diz. Existe uma aranha preta que não é venenosa. Ó. Ele negou. Tem que botar um não aqui, né? Não é colocar um não. É porque é venenosa. A sua negação é. Não é venenosa. Opa. Qual é o gabarito? Letra D. Marco o V da vitória sem se estressar. É isso que eu quero que tu faça na prova. Olha a letra E. Por que ela está errada? Existe uma aranha que não é preta e não é venenosa. Não. Eu só tenho que negar depois do verbo. Não é venenosa. Por isso que a letra E está fora. Beleza? E é exatamente com esses macetes, com a tríade do MPP, do método MPP, que o Magno, eu falei Marlon, é Magno na real, que o Magno conseguiu ser aprovado na PM Ceará. Prova que eu comentei no início do vídeo. Bom dia, estou passando aqui para agradecer por todo o ensinamento passado a você, por vocês. Graças ao MPP, eu acertei 8 das 10 questões de RLM da PM Ceará. E assim consegui ser aprovado. Só tenho a agradecer a vocês e pedir que Deus abençoe sempre. Vocês mudaram a minha forma de ver a RLM. Então, muito obrigado por tudo. E se você quer ter o mesmo resultado do Magno, cara, esse é o curso que vai fazer você chegar lá. Ele estudou pelo curso da PM Ceará. E você tem que entrar no grupo dos 5% da PM Amazonas para ter todo o passo a passo e não ficar perdendo tempo por aí. Você vai ter acesso a um método totalmente direcionado para o que você precisa. Sem ficar de enrolação, direto ao ponto, focado na interpretação e resolução das questões. Mais de 400 questões comentadas, resolvidas em vídeo por nós, quando eu digo nós, eu e o Marcão, para você gabaritar. É gabaritar ou gabaritar. A gente fez o curso para você gabaritar ou gabaritar. E aproveita que ele está com um mega desconto. Para você acessar, clica aqui no link, aqui embaixo. Hoje ele está com esse mega desconto, amanhã pode estar diferente. Então, não perde tempo. Clica aqui no link e vai lá, compra que eu estou te aguardando. O que é o grupo dos 5%? 95% do nosso conteúdo é gratuito, de qualidade. E 5% do nosso melhor conteúdo que é pago. É onde você tem acesso a gente. Se você tiver alguma dúvida, abaixo de cada aula tem um suporte ao aluno para você tirar dúvida. Não é aquela coisa de você compra o curso e depois, na hora da dúvida, você não tem nenhum suporte. Aqui não. A gente não brinca com o teu sonho. A gente quer realizar o teu sonho porque o teu sonho é o nosso. A gente sabe o quanto você abre mão. Então, a gente quer isso de verdade e a gente vai estar junto. Beleza? Então, clica aqui embaixo. Estou te aguardando no curso da PM Amazonas. Cara, vou até falar aqui para vocês o desconto, tá bom? Deixa eu pegar aqui o valor. Pegar aqui o valor, porque de cabeça eu não sei. Está com mega desconto. Ele está de R$ 1.025, se você comprasse tudo, por apenas 12 vezes de R$ 1.97 ou R$ 1.97 à vista. Hoje, R$ 1.26 não. R$ 1.16 de dezembro de 2021, esse é o teu investimento. Não perde tempo. Por R$ 1.97 por mês, você realiza o teu sonho de passar no concurso da PM Amazonas. Então, bora para cima. Estou te aguardando nas aulas do curso, tá? Mas fica comigo, porque não acabou. Eu falei para você que tinha uma questão de conjuntos que eu ia te dar um macete muito sinistro. Então, vem comigo. Método 250. Se liga. Vem comigo. Fazer aqui a divisória. Analisando a situação administrativa de cada um dos 84 funcionários de uma empresa, verificou-se que 68 funcionários fizeram o exame médico anual, 52 tomaram a vacina de gripe, sugerida pela empresa, e 13 não fizeram o exame médico nem tomaram a vacina. O número de funcionários que fizeram o exame e tomaram a vacina é de... Olha só. Ele pediu aqui, ó, o médio dos 50. Ele pediu aqui, ó, já separei todo mundo, só que no final ele pediu quem tomou a vacina. E a gente aprende que, ó, quem fez o exame e tomou a vacina. A gente aprende que, ó, quando pede a interseção, a interseção é o que tem comum nos dois. O problema é de conjuntos. Então, já interpretei. Aí, agora, entra de novo a técnica R. O que eu tenho que fazer? Tem o macete da interseção. Como é que é o macete da interseção? Vem comigo. Vou te dar aqui todo o probleminha de dois conjuntos que pedir para achar a interseção. Você vai fazer exatamente isso aqui, ó. O macetão da interseção, para você não ficar colocando o X e ir direto ao ponto, tá? Vamos lá. Macete. Dá e dois. Para você lembrar que é a interseção de dois. Mas, Renato, o que é a interseção? É o que tem em comum entre os caras. Mas, cara, para achar a interseção, opa, calma aí, para achar a interseção dos dois, você vai fazer isso aqui, ó. Soma tudo menos o total. Acabou. Só você fazer isso e ser feliz. Você vai somar todo mundo e vai diminuir do total. Como assim? Somar todo mundo e diminuir do total. Renato, vem comigo. Você tem aqui, ó, o total, opa, calma aí, o total são 84 funcionários, corre? E aí, o exame médico são 68. A vacina são 52. E 13 não fizeram nada. Ele pede quem fez o exame e vacina, interseção dos dois. Opa, como é que eu vou fazer para achar a interseção dos dois? Vou somar tudo. O que é tudo? É o 68, o 52 e o 13. Eu vou somar geral. Vou somar 68 com 52 com 13. E vou diminuir do total, que é 84. E aí, eu vou ter a interseção dos dois. Deixa eu fazer essa conta aqui, para a gente não perder tempo, tá? 68 mais 5, 2, mais 13, menos 84. Isso daqui dá 133, menos 84. Fiz na calculadora só para a gente ganhar tempo, tá? A conta você tem que saber, meu filho. Então, quanto dá isso? Dá 49. Acabou. Simples assim. Eu falei que tu não ia se arrepender. Marco vem da vitória. E ó, FGV adora. Pode fazer isso sempre ou só toda vez, Renato. Só toda vez. Pode fazer, pedir uma interseção. Faça e vai ser feliz. Eu falei também, que você teria problema de probabilidade, com uma dica muito maneira. Por quê? Probabilidade condicional, quando você vai estudar nos livros, fica uma coisa muito sinistra. Só que como cai no concurso? Geralmente cai desse jeito. Vem comigo, ó. Método dos 50. A tabela a seguir mostra os números de processos novos de duas câmaras criminais hipotéticas A e B, nas duas primeiras semanas de um determinado mês. Cara, isso não serviu para nada até agora. Sorteando um desses processos a caso, verificou-se que ele é um processo da semana 2. Então, ó. Tu sorteou, tá bom? Você sorteou e verificou que ele é um processo da semana 2. Não, da semana 2. Aí, a probabilidade, opa, já sei o método dos 50 me mostrando, ó. Já mostrou. O problema é de probabilidade. Acabou. Probabilidade. De um processo sorteado ser da câmara B, é. Aí, ó. Já interpretei que é probabilidade. Agora vem a técnica R. Probabilidade é o quê? Lembra disso. É o que eu quero sobre o total. Probabilidade é isso. É o que eu quero sobre o total. Isso que é probabilidade. Maravilha. E por que essa probabilidade, eu digo que ela é condicional? Porque ela está condicionada a algo que já aconteceu, ó. Verificou-se que ela é um processo da semana 2. O que você vai fazer nisso? Não precisa de fórmula minabolante, de nada. Quando ele fala que é um processo da semana 2, você só vai olhar para os processos da semana 2. Você diminui o total. É só isso. E não precisa de quiri-quiri-corococó. Você vai direto ao ponto e mata. Então, ele quer a probabilidade de ser da câmara B, sabendo que é da semana 2. Sabe? Acabou. Beleza? Show? Então, vamos lá. Comigo. Câmara B. Quantos eu tenho? Probabilidade é o quê? O que eu quero sobre o total. Câmara B. Quantos eu tenho? 72. O total. O total é semana 2. Semana 2 são 360 mais 72. Acabou. Por isso que o total é só isso. Tá? Então, a brincadeira vai ficar 72 sobre... Quanto dá 360 mais 72? 432. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Vou simplificar sempre. Ó, de cara, o 2 aqui, o 6, dá pra dividir. 72 dividido por 6 dá 12. Se você não viu o 6, vai por 2, dá no mesmo. Aqui vai dar 12. Agora, deixa eu fazer aqui. 432 dividido por 6. 72. Beleza? Opa! Dá pra dividir por 6 de novo, né? Vou por 6. Viu 6? Vou por 6, ó. Aqui vai dar 2. 72 aqui vai dar 12. Maravilha. Agora, eu vou dividir por quem? Por 2. Renato, eu aprendi com a tia Teteia que só pode dividir do menor pro maior. Gente, tem que dividir pra todo mundo. É isso, tá? 2 dividido por 2 é 1. 12 por 2 é 6. Acabou. Essa é a resposta. 1 sexto. Zero trauma. Marco o V da vitória na letra E. Zero trauma. Pessoal, essa aula aqui foi útil pra você? Se essa aula foi útil pra você, responde aqui pra mim. Responde aqui pra mim se essa aula foi útil pra você, tá bom? Eu vou ficar amarradão de saber que eu trouxe um pouco de luz pra sua vida, pra você sair das trevas da matemática. Tá legal? Eu sou o Renato Oliveira. Esse daqui é o canal Matemática pra Passar, que é onde o trauma fica pra trás, a matemática é a sua aliada e a aprovação no concurso substitui o medo de não passar. Até uma próxima aula aqui no nosso canal no YouTube, que eu tô ficando por aqui. E eu espero te ver lá no grupo dos 5% no curso da PM Amazonas. O link tá aqui na descrição, clica, compra agora e aproveita esse desconto que eu tô te esperando lá. Valeu? Um abraço. Até a próxima aula. Valeu? Tchau. Tchau.